Olá, aqui fala comunicado de movimento das Forças Armadas. Aqui posto comando de movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de escolherem, recolherem as suas casas nos quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora não seja tristemente. Apelamos e adeus. Este vídeo acabou e em direto da Rádio Clube Português. E até logo.